Bora lá então, pessoal? Como é que estão aí todo mundo? Todo mundo preso em casa? Nós vamos falar sobre reprodução, né? Eu fiz uma videoaula, mas eu vou deixar aqui gravadinho, tudo organizado para vocês. Beleza? Então o tema nosso é reprodução, vão ser divididos em dois grupos, né? A primeira parte, uma forma geral da reprodução, e a segunda parte é específica dos seres humanos, beleza? Beleza? Então, ok, vamos lá. Quanto à reprodução, quais são os tipos que nós temos? Nós temos a forma sexuada, certo? E nós temos a forma assexuada. Então dentro do tipo de sexuada nós temos os de fecundação interna e os de fecundação externa, beleza? Dentro das assexuadas nós temos divisão binária, exporulação, brotamento, fragmentação, beleza? Existem outros, mas a gente vai abordar só esses quatro, tudo bem? Então aqui eu tenho uma fotinha, né? Onde eu tenho uma questão da reprodução assexuada, né? Aqui no caso eu tenho um brotamento, acontece a cisão aqui desse pedaço, desse broto, e a partir desse brotamento a gente gera um outro indivíduo, certo? Nós temos aqui no caso da fragmentação um outro indivíduo que eu corto ele em pedaço e cada pedaço vai gerar mais um indivíduo igual. Lembrando que no caso de reprodução assexuada nós temos cópia do material genético, certo? Diferente da reprodução sexuada. Na sexuada nós vamos ter o quê? Troca de gameta, masculino e feminino, beleza? E assim surge um novo indivíduo com a mistura da composição genética dos progenitores, pai e mãe. Continuando então, na sexuada interna nós temos cópula. O que é cópula, professor? É quando ocorre o processo de fecundação dentro do organismo do indivíduo fêmea, no caso. A união dos gametas ocorre dentro do corpo do animal. Acontece também independente das condições externas para acontecer. Ou seja, eu não preciso de estar no meio provável para que aquilo ocorra como vai acontecer na sexuada externa. É independente das condições externas. Então, tanto faz o que estiver acontecendo em volta desses indivíduos que estão praticando esse ato sexual. O projeto vai se desenvolver da mesma forma, beleza? A classificação é dividida em mais grupos também, mas nós vamos trabalhar apenas com três. Quais são eles? Os ovíparos, certo? O que é um ovíparo? Um ovíparo é aquele animalzinho que ele produz o quê? Que ele produz com o ovo, certo? Então, após o ovócito ser fecundado, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, que a fêmea deposita no ambiente. Esse é o ovíparo, beleza? Nós temos os vivíparos, que a fecundação e o desenvolvimento ocorrem dentro do corpo materno, né? No caso, então, de um neném, de uma criança, né? No caso de cachorrinhos, gatinhos. Então, os mamíferos, com exceção do ornitorrinco, né? O processo vai ser um processo que vai ocorrer dentro do corpo da fêmea, beleza? E os ovovivíparos, que após a fecundação, a fecundação ocorre interna, tá? E aí, o ovo é mantido dentro do progenitor e não fora, como no caso dos ovíparos, tá? Então, no ovo ovivíparo acontece a formação de um ovo. No entanto, esse ovo é mantido dentro do corpo do progenitor, tá? Como é o caso do cavalo marinho e de alguns tubarões. E no caso aqui de ovíparos, a gente pode trabalhar com aves em geral, beleza? Ó, os ovovivíparos aqui. Nós estamos com dois caboclinhos aqui. Desse lado de cá, eu tenho os tubarões. Então, ó, nesse caso específico, ó, uma fêmea, né? Os ovos vão ficar dentro do corpo da mãe. Quando esse indivíduo estiver pronto, né? Quando esse ovo se quebrar e esse indivíduo sair dele, aí sim, esse indivíduo sai de dentro do corpo da mãe. Lembrando que não são todos os tubarões que fazem esse processo, tá? Só alguns. Os tubarões nós vamos encontrar três tipos diferentes de reprodução. Aqui nós temos um outro caso, que é no caso do cavalo marinho, né? Que acontece uma coisa interessante, né? No caso do cavalo marinho, os ovos são depositados dentro do corpo do macho, tá? O macho que vai, entre aspas, chocar esses ovos lá. Lembrando, por ser um ovo vivíparo, vai ficar dentro do corpo do macho, ok? Passando pra frente, aqui é o processo de fecundação, né? Nós temos os gametas, tá? Aqui, no caso, eu tenho um espermatozoite e um ovócito. Beleza. Acontece a fecundação desse ovócito e aí eu formo um zigoto, que é uma célula 2N. Lembrando que aqui o espermatozoite é uma célula N e o ovócito também é uma célula N. Quando eu junto as duas, eu tenho uma célula 2N, beleza? Sexuada externa, aqui é um caso muito interessante com relação aos sapos, né? Então, o que acontece aqui na fecundação externa? Os gametas se juntam fora do corpo dos progenitores. Ou seja, nesse animal, o que eu vou precisar? Eu vou precisar especificamente que isso ocorra num local bom, tá? E para que isso aconteça num local bom, normalmente, no caso dos sapos, eles vão colocar em um local úmido, né? Ou numa lama, ou num local com água, tá? Para ajudar o processo de desenvolvimento disso. Por quê? Porque tem que se misturar os gametas, tanto do macho quanto da fêmea, nesse local. Acontece externo ao corpo. Então, o material genético do macho e o material genético da fêmea, como está aqui nesse exemplo, eles são depositados no ambiente. Então, eu dependo muito desse ambiente para que ocorra um desenvolvimento saudável desses filhotes, beleza? Outra coisa que a gente tem que destacar aqui é que o seguinte, o macho precisa ter uma grande quantidade de gameta para que isso ocorra, tá? Por quê? Porque se ele jogar uma pequena quantidade de gameta, como a reprodução acontece fora do corpo, a chance de vir a fecundar algum desses ovócitos é muito baixa, tudo bem? Nos anfíbios, isso aqui é conhecido como abraço nupcial, né? Onde o macho vem aqui e ele faz um carinho aqui na barriga da fêmea, a fêmea joga o material genético dela, o macho joga o material genético dele, tá? E aí começa o processo de desenvolvimento desse anfíbio. Aqui é um outro esquema também interessante, que é no caso do casulo da aranha, né? Algumas aranhas, aqui dentro nós vamos ter os ovinhos, né? E elas vão fazer um casulo em volta para proteger esses ovinhos, tudo bem? Ok. Então, aqui nós temos, no caso de reprodução externa, imagine aqui dois peixes, né? Esse peixe, um vai jogar um óvulo, o outro vai jogar um espermatozoide, e isso vai se juntar e vai formar um zigoto, que vai dar origem ao desenvolvimento de um peixe adulto, sendo que isso ocorre aonde? Do lado de fora do organismo, tá? Aqui embaixo nós temos o processo de reprodução assexuada, na qual eu vou ter uma cópia do material genético, beleza? Pessoal, aqui é um caso particular, né? Que a questão das abelhas, que eu vou ter o seguinte, a abelha, ela produz um óvulo, um ovócito, beleza. O zangão, ele vai produzir espermatozoide. Se esse espermatozoide fecundar, certo? Nós vamos ter a geração ou de uma abelha rainha ou de uma abelha operária, dependendo muito do que é necessário naquele local, né? Lembrando que a gente só vai ter uma abelha rainha, ok? Se esse óvulo não for fecundado, se a rainha está precisando de um novo zangão para fazer reprodução, o que vai acontecer? Esse óvulo aqui não vai ser fecundado e ele desenvolve um zangão, tá? Então, nós temos aqui do lado de cá a rainha sendo uma rainha ou uma operária sendo uma célula 2N, né? Porque eu preciso de metade de um e metade de outro, e o zangão sendo apenas N, tudo bem? É um caso específico aí, diferente da natureza. Dentro da reprodução assexuada, então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, a primeira delas que nós vamos apresentar é a bipartição. O que é a bipartição, tá? Eu tenho aqui uma... vamos supor aqui, imagine que nós temos uma bactéria, certo? Vai acontecer uma divisão desse material genético, na verdade, uma replicação desse material genético, né? Vai ser copiado, certo? E essa célula vai se dividir em duas. Então, eu vou ter duas células, ambas com as mesmas características e com o mesmo material genético. Nós temos uma cópia, tudo bem? E nesse caso, é um caso de bipartição. Na questão do brotamento, o que é o brotamento? Como eu mostrei na outra fotinha. Então, no brotamento, eu tenho um indivíduo que vai perder um pedaço, né? E esse pedaço, que no caso a gente chama de broto, ele vai ser depositado em outro local, e a partir daquele local surge um novo indivíduo com a mesma cópia de material genético. Então, vamos lembrar de novo, na reprodução assexuada, eu tenho cópia do material genético, de vida idêntico. No caso da esporulação aqui, que vai acontecer muito com o fungo, né? Nós temos os esporos aqui na ponta, com o vento, dependendo do que for acontecer no ambiente, isso aqui vai ser levado para algum lugar. Ele vai ser depositado e novamente vai desenvolver um novo indivíduo. Beleza? Lembrando, novamente, isso aqui é uma cópia de material genético, tá? No caso da fragmentação, nós temos aqui as planárias e a estrela do mar. Então, aqui no caso da planária, eu pego ela aqui e imagino, e eu faço uma cisão. Imagina que eu corto esse indivíduo aqui no meio, ou que esse indivíduo perdeu um pedaço aqui, dessa parte final dele aqui. Daqui vai se desenvolver um outro animal idêntico a esse. E é assim que acontece a reprodução dela, ok? E aqui eu posso ainda dividir ela em três pedaços, por exemplo, que nasceriam três exemplares iguais a ela. E do lado de cá, nós temos a estrela do mar, que acontece o mesmo processo, né? Quando eu corto ele, quando eu fragmento esse indivíduo, esse pedaço de cá vai se tornar um indivíduo adulto igual ao outro pedaço que também vai ser recomposto. Belezinha? Então, basicamente é isso. Eu espero ter ajudado bastante com essa primeira parte sobre a classificação da reprodução. Beleza? Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo para o C.P. José Peixoto, alunos de oitavo ano. Um abraço a todos.